Bom, eu não vou nem enrolar, tá? Eu acho que tem que ser um assunto um pouco mais rápido hoje. É o seguinte, quando a gente fala que o corintiano não tem um dia de paz, não, não tem um dia de paz. Bom, gente, Fernando Lázaro, novo técnico do Corinthians. Não, não tô falando que é um interino, não tô falando que é um assuliar, não, ele é novo técnico. Tá lá, tá? Foi de apresentação, anúncio, frescurinha do Corinthians e tal. Bom, cada um, eu sempre falo isso, cada um tem o direito de pensar o que quiser, ter a sua opinião, cada um enxerga o Corinthians de uma maneira. E pra mim tá tudo certo, tá bom, meus amigos? Se você gostou, que bom pra você, tá bom? Eu não gosto. Então se você vai vir chorar, mingar. Ei, mas o VP você gostava porque é português. Desculpe, eu não vou cair nesta ladainha, nessa carterada de fracassado, ok? Porque quando um clube tá mirando pra cima e de repente ele começa a mirar pra baixo, pra mim não tem explicação isso aí. E aí, quando eu digo pra baixo, não é em relação a desmerecer Fernando Lázaro, que quando assumiu, entrou em umas buchas, conseguiu ainda segurar os resultados. Só que quando você para pra pensar o porquê ele conseguiu segurar os resultados, você tem a resposta da qual você está perguntando do porquê eu não gosto do Fernando Lázaro, correto? Eu não vou nem entrar no mérito aqui dos times que o Fernando Lázaro enfrentou, tá? E eu realmente acredito que ele possa fazer um bom paulista. Acredito, ok? Agora, pra mim, o que pega, meu amigo, você já sabe a minha opinião, eu não fico aqui de paninho. Se tem torcedor que fica puto com o que eu falo, aí vocês podem sangrar, porque eu vou fazer vocês sangrar até amanhã. E se você concorda comigo, meu amigo, muito obrigado. Eu não tô aqui pra agradar todo mundo, infelizmente, né? A gente fala, a gente dá a nossa opinião dentro daquilo que a gente acredita, correto? Eu sempre tento fazer isso, eu sempre tento dar pra vocês uma opinião da qual eu acredito, correto? Então eu vou explicar pra vocês o porquê pra mim. Fernando Lázaro é burrice, é incoerência, é... enfim, né? A gente pode desenrolar sobre isso aí. Primeiramente, mais uma vez, cara, se você discorda do que eu tô falando, por favor, comenta aqui. Digo porquê, porque geralmente eu falo, é, mas eu tô falando merda. Aí você pergunta, mas por quê? O cara não sabe, ele só quer discordar. É, sabe o acéfalo, que ele só quer discordar, assim, pra parecer que ele entende alguma coisa de futebol? Não, vou discordar, vou discordar. Mas por quê? Não sabe. Então discorde, mas eu não digo porquê. Correção, discorde porque acha que o Fernando Lázaro é melhor que o VP, porque acha que... Diga aí, quero ouvir, tá bom? Bom, é, antes de mais nada, rapaziada, é o seguinte. Quando você tem, quando você segue e você prega, você costura na cabeça das pessoas uma linha de raciocínio da qual você quer seguir, você, no mínimo, tem que ser coerente com aquilo que você diz. Correto? Então, o que a gente vê dessa diretoria? Ela tá só fazendo caca? Não, o Duílio tem acerto. Só que é o seguinte, quando você para pra pensar no que a diretoria busca e no que, do nada, ela resolve mudar de ideia, você vai entender perfeitamente aonde eu quero chegar. Correto? Então é o seguinte, rapaziada, vamos lá. Quando você vai lá e contrata o Vitor Pereira, por modinha, porque, assim, se tem uma coisa que essa diretoria do Corinthians, infelizmente, não tem, é personalidade, é bancar o que fala, é ter coerência nas palavras. Não, eles vão agir de acordo com o que o mercado diz, com o que parte da torcida chata do Twitter quer. Essa é a real direção do Corinthians. A real direção do Corinthians é, vou olhar na internet e vou ver o que eu posso fazer de bom. Só que nesse caso aí do Fernando Lázaro, contraria um pouco, porque pode ter certeza... Ó, pode anotar o que eu tô falando, hein. Já, já vai começar a aparecer os... É, gostava do VP só porque ele era português. Agora, só porque é o Lázaro, ele não é português... Vamos lá, deixa eu deixar uma coisa clara, já pra anular argumento de burro, porque eu não tenho saco mais não, tô na internet muito tempo, eu não tenho paciência pra burro mais não. Tá bom, desculpa, gente, eu sei que a maioria que me acompanha não é, mas você tem que explicar hoje na internet, tintim por tintim, porque não dá mais, né? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, assim como eu falei com o Silvinho, espero que o Fernando Lázaro faça um bom trabalho e vamos esperar agora. Falei isso com o Silvinho, né? Não falei? Depois meti o cacete. Mas antes de mais nada, eu sempre, em todas as ocasiões, eu chego aqui e falo, galera, tudo bem. Era a minha escolha, olha, parece que eu tô repetindo o que eu falei do Silvinho. Era a minha escolha? Obviamente que não, pra mim é uma escolha burra. Mais uma. Só que, já foi escolhido, ele vai ser o treinador. Lázaro, ok? Você gosta, você não gosta? Não interessa, já tá lá. Não interessa, né? Já tá lá. Então, vamos apoiar, vamos esperar o que o Lázaro vai ter. Só que dentro disso eu posso tecer a minha opinião a respeito. Tenho coisas contra o Lázaro Pessoa? Obviamente que não. Tenho coisas contra o Lázaro Assumir o Corinthians? Claro que tenho. Pra mim, não é capacitado. Não quero saber se tá pronto, se é talento, se a diretoria confia. Porque se a diretoria confia, é mais um motivo pra eu não confiar. Sabe quem que é composta da sua diretoria, ô amiguinho do Twitter? Sabe quem que é composta da diretoria? Roberto de Antrade, Alessandro. Essa é sua diretoria. Então, se essa diretoria confia, se essa diretoria tá de um lado, em relação à confiança, eu estou do outro. É basicamente assim que funciona nos últimos anos pra mim. E olha que eu estive certo, hein? Olha que eu me provei se tá certo nos últimos acontecimentos aí. Correto? Beleza. Então, deixando claro. Não tenho nada pessoal contra o Lázaro. Pode ser que um dia se torne um treinador. Tem que ter um começo, concordo. Mas não no Corinthians. Não no Corinthians quando o Corinthians quer simplesmente brigar com o Flamengo, com o Atlético Mineiro. Não no Corinthians quando a gente espera um planejamento decente, com peças decentes pra 2023. Então, o que a gente tem pra 2023? Fernando Lázaro e Romero. Pra brigar contra o Flamengo, pra brigar contra o Palmeiras. O Atlético Mineiro levou o Cudê. Então, nessas tomadas de decisões, a gente vê quem que tá levando o Corinthians a sério, quem que tá levando o 2023 a sério e quem não tá. E se você, meu amigo, vou falar mesmo. Desculpa, pode ficar puto. Se você acha que Fernando Lázaro pra 2020... Pode ser que esse vídeo aqui envelheça mal. Pode ser que ele... Nossa, que surpresa. Ele arrebentou. Pode. É futebol. Agora, desculpe. Se você não está enxergando que a... Eu não consigo ver isso de outra forma ser burrice. Você pode ter outra palavra aí. Por favor, deixa aí. Se você tiver outra palavra pra isso. Agora, se você não está enxergando. Se você tá achando legalzão. Nossa, vamos pegar lá o cria da casa. Né? Porque já tá aqui. Se você não tá achando isso no mínimo estranho. O seu entendimento de futebol, principalmente brasileiro, ele às vezes tá assistindo muito europeu. Você tá assistindo muito futebol europeu e tá esquecendo o que é o futebol brasileiro. Se você não tá achando nada esquisito, você vê. Todos os clubes levando a sério em 2023. Os clubes que querem brigar, né? Levando a sério. O Flamengo mantendo o Dorival, que foi campeão. Que já tem um time extraordinário. O Palmeiras mantendo o Abel. O Atlético Mineiro trazendo o Cudê. E aí a gente vai lá e promove o analista de sistema pra até... Se você tá achando isso legalzão. Se você tá com essa frasezinha de que... Ai, mas era o VP, era português. Desculpe. Além de não entender porra nenhuma de futebol, você atrapalha quem quer esse clube bem. Porque é nítido. É nítido como age de forma burra e sem personalidade essa diretoria. É impressionante como ainda, em 2022, o que eu já falo nos últimos anos, é impressionante como a amizadezinha é forte dentro do Corinthians a ponto de você ter que ir atrás de profissionais e você não conseguir ir atrás de profissionais. Ah não, mas tem meu amigo aqui. Tem um amiguinho aqui que eu posso colocar ele como... Então assim, pode ser que ele entregue um bom trabalho? Pode. Opa. É isso. A gente não contrata mais por... A gente tá falando do Corinthians. Deixa eu te falar. Antes que você dê qualquer argumento, a gente não tá falando da empresa... Do Mercadão. A gente não tá falando da Barraquinha do seu Zé. A gente tá falando da empresa, da marca Corinthians. Vamos esperar aí o primeiro desencontro que tiver, o primeiro tropeço no Campeonato Paulista, perdendo aí pra um Água Santa. Aí eu quero ver o discursinho. E ainda sou obrigado a ver a análise burra. Não, mas olha, não sei por que vocês dão tanto valor, porque o VP perdeu um monte de clássico e não sei o que lá. Vamos lá. Vou deixar aqui um pequeno disclaimer pro ano que vem. Se o Fernando Lázaro conseguir fazer o Corinthians chegar em quartas de final da Libertadores, em final da Copa do Brasil, só isso? E se manter no G6, G5, Campeonato... Aí pra mim ele já tem um ponto. Se ficar abaixo disso, você que tá errado tá falando merda. Vamos ficar assim, você que tá defendendo isso aí? Porque se você quer criticar um, você tem que analisar o que aconteceu. Os resultados finais. Quero que eu caguei pra clássico. Eu posso perder todos os clássicos. Se eu chegar em final de Copa do Brasil, se eu ir longe numa Libertadores, pra mim tá o quê? Se você é o Zé Classiquinho, problema teu. Quero ganhar clássico, acho importante. Só que se o Corinthians avançar em competições, que no final das contas, meu amigo, sabe o que vai fazer o Corinthians voltar ao Olimpo aí do futebol? Não é ganhar do Palmeiras. É ganhar uma Copa do Brasil. É ganhar uma Libertadores. E não necessariamente você precisa ganhar do Palmeiras pra isso. Ou eu tô louco? Não, né? Bom, então pra mim o que mais pega é a falta de coerência. O que mais pega é você trazer o Lázaro. Não é o Lázaro em si. É a falta de consciência. Enquanto você tá mantendo a expectativa do torcedor aqui, com o Vitor Pereira, quando ele sai, o que você espera é você manter uma linha. Não você regredir. 25 passos e jogar um balde de água fria em plena Copa do Mundo em cima do torcedor. Aí tem o papo de que pode ser que o Lázaro venha pra segurar o espaço, porque o Tite pode... Pior ainda. Se o Corinthians é refém do Tite, pior ainda. Não importa se é o Tite, se é o Brick, o Lick. Amo o Tite. Gostaria muito de ver no Corinthians. Mas o Corinthians fazia um esqueminha pra pôr o Lázaro seis meses, porque o Tite tá decidindo. Vá pro inferno. Mas vá pro inferno com toda a força. Desculpe. O pensamento de fracassado. Isso é apequenar ainda mais o clube. Colocando o Lázaro lá, você já apequena o clube. Não é porque é o Lázaro. É porque você está promovendo o analista pra ser treinador. Vocês não vão conseguir. E se conseguir, olha, parabéns. Eu volto aqui e falo, ó, errei. Fazer um novo Carilli. Essa é a ideia, né? Eu sei. Não é não? Hein? Quando você estava aí do Ilho, Roberto de Andrade, você estava, puta, eu tive uma ideia genial, cara. Que tal a gente tentar um novo Carilli? Né? Então, assim, pode chegar no ano que vem e fazer... Olha, eu ganhei um paulista. Porque aí, nossa, se ganhar um paulista, o Lázaro é seleção. Né? É seleção. Vamos lembrar pra quem o Corinthians contratou o Iuro Alberto, o Renato Augusto, o Roger Guedes. Vamos lembrar? Foi pra disputar os campeonatos grandes. Então, é o seguinte, rapaziada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Santo Cristo. Pra mim, escolha super burra. Pra mim, uma escolha de gente que não tem coerência nenhuma. Essa é a sua diretoria. E pra finalizar, eu quero pedir a sua opinião. Qual é a sua opinião sobre isso? Você gostou do Fernando Lázaro? Se não gostou, tudo bem. Cara, eu sempre digo aqui pra vocês. Eu não sou o cara, é a minha opinião. Minha opinião acabou. Eu tenho o meu jeito de falar. Agora, eu sou completamente a favor do contraditório. Por favor, dê a sua opinião. Só que dê a sua opinião embasada em algo. Não uma opinião de acéfalo. Ih, falou merda. Dê a sua opinião. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Por favor, elabore um argumento pra gente poder discutir futebol aqui. Porque tá difícil hoje em dia. Hoje em dia, é um bando de, sei lá, de queijo nátil contra uns nuggets brigando sobre absolutamente nada. Então, eu chego aqui, por mais que você não concorde. Eu explico, dou a minha opinião, o embaso do argumento. Tudo porque eu penso cada coisa. Pra não ficar aquela coisa de não sabe o que tá falando. Tudo que eu tô falando aqui, eu sei do que eu tô falando e eu acredito. Então, eu quero saber a sua opinião. Você discorda? Por favor, discorde. É isso que eu quero. E se você concorda? Por favor, diga também por quê. Pra mim, Fernando Lázaro é um tiro no pé, é um balde de água fria. É uma falta de coerência absurda. Não é porque é nacionalidade. Não, é porque, de acordo com o que a própria diretoria, meu amigo, não sou eu, estava falando, é uma incoerência absurda, tá bom? Comenta a sua opinião aqui. E é o seguinte, nós vamos ter os jogos da Copa, tá bom? Do Brasil. Eu não vou fazer cobertura de jogo do Catar e Equador, que foi uma bosta de jogo. Um castigo assistir aquilo. Infelizmente, eu vou assistir todos os jogos da Copa, porque eu tô interessado. Mas eu não vou fazer vídeo de pós-jogo de jogo merda, não, tá bom? Então, vai ter só do Brasa mesmo. Eu sei que tem umas outras seleções, obviamente, nas seleções grandes. Mas eu só vou fazer do Brasa, beleza? Vai ser bem legal, então fica de olho aí, tá? Comenta aí sua opinião sobre tudo isso aí que eu falei. Valeu. Péssima ideia, péssima ideia.